Ele agita, vem aqui ver, vou ensinar direitinho, um galão você joga até onde alcançar, não deu, abre outro, continua, não deu, abre outro, você tem que alargar esse piso todinho com o produto, quem vai fazer? Tem que ver, porque daí depois, né, vamos ver se vai sair, ele falou que tem que jogar tudo, é, alargar, igual alargue as quadradinhas aqui, tá vendo, sem nenhuma falha, aí a área todinha, do mesmo jeito, de onde ele cai, ele limpa, a espuma não limpa, e ainda mais que foi resinado, vamos ver se vai sair, né, porque senão só tem que passar até a enceradeira pra remover, É, mas ele não foi resinado não, ele foi, passou cera, né, mas tem muito tempo também, é, mas ela tem, porque o produto, quando tem cera, parece que tá tirando um pozinho, você joga assim, já solta, imediato, entendeu, igual aquela do banheiro, já sai, ó, Tem que usar esponjinha, é, deixa ele agir um pouquinho, porque aqui ainda tem resina, ela não sai fácil, É, porque eu acho que o teu pai andou passando, né, alguma coisa aqui, tá vendo, foi? Seu pai passou alguma coisa brilhante aqui esses dias, passou, passou sim, passou, ele passou, ele passou sim, aí o certo é, tá vendo, aí vai tirando devagarzinho, só porque vai dar mais trabalho mesmo pra vocês, ó, Começa a agir, tá vendo, tá vendo, tem, deixa eu fazer um teste com ela, talvez aqui você vai ter que dar uma segunda demão com o produto pra arrancar ela, pra passar o brilho, tá, pra ficar bonito, Programa um pouquinho aqui pra ver se vai, Tem alguma velha lá, não, né? Tem alguma velha lá? Uh, que bonzinha? Não, não, não. Só essa aqui mesmo. O verdadeiro, você compra o rodinho do lado, deixa eu sair aqui agora, você compra aquilo rodinho que tem isso aqui, ó, A fibra, que é isso que fica mais fácil de esfregar, entendeu? Tem a cera que tá bem forte Eu passando toda Até com a branca a gente tá saindo Deixar agir mais Deixar agir uns 10 minutos Não deixando secar, quanto mais agir melhor, tá? Ainda tem muita resina É, porque ele andou passando Mesmo esses dias Eu até tinha esquecido disso Bloqueia mesmo o produto Quando não tem pode estar com 10 anos de uso que limpa Isso pode estar igual dos vídeos Porque a cera criou uma película e já era Aí você vai jogar por igual Passar um demão e passar outra por cima, tá? E tem que ficar 100% Deixa eu tirar esse aqui Vamos jogar outro demão A cera é o tipo de permeabilidade É Na verdade tem pouco Tem que alargar Vai agarçar mais produto Bom demais quando tem cera Você joga assim, já passa a vassourinha e já sai Já sai, né? Esse é um pó Mas lá no banheiro você falou que vai acontecer isso Lá já sai Porque lá não tem cera, né? Não Pra jogar já puxa Deixa a gina aqui Mas aí você falou que tem que fazer no banheiro todo, né? Tem que fazer tudo Pra não dar diferença Vamos lá pra tirar aquela mancha pra você ver Tchau